Bom dia, eu sou a professora Maria Regina Rocha, da Universidade Estadual do Tocantins. Vou estar apresentando para vocês um dos atores do jogo de sete famílias do Babassu. E um desses atores são as quebradeiras de coco Babassu, dentre outros que aparecem. E são elas que são os principais atores desta família. Porque são elas que efetivamente usam o Babassu de uma forma integral. E a pergunta é, quem são essas mulheres? Então, essas mulheres quebradeiras de coco Babassu, elas se auto-identificam dessa forma. Ou seja, elas se identificam enquanto quebradeiras de coco Babassu. Elas são trabalhadoras rurais que vivem do extrativismo. Elas possuem uma identidade tradicional. E elas estão organizadas em comunidades extrativistas nos estados do Maranhão, do Tocantins, do Pará e do Piauí. Anteriormente, essas mulheres lutaram pela não derrubada das palmeiras. Elas construíram as suas próprias organizações coletivas. Exemplos do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babassu. E elas estão inseridas nas organizações formais de trabalhadores e agroestativistas. Como é o caso da Asmo BIP, que é a Associação das Mulheres do Bico do Papagaio. Do CNS, o Conselho Nacional de Seringueiros. E do próprio ICB tem o Clube Agrícola Sete Barracas. E a Associação de Mulheres do Goriti. Entre outras diversas organizações de mulheres nesses quatro estados. Essas mulheres têm acesso, por exemplo, a informações sobre políticas públicas, projetos, financiamentos, mercados e preços, canais de comercialização, entre outros. Existem as mulheres residentes ou não nessas mesmas localidades das mulheres ligadas aos movimentos sociais, que realizam suas atividades de quebra do coco individualmente, sem uma relação direta com essas organizações formais. Também existem mulheres agricultoras que também quebram o coco, como uma atividade complementar ou ocasional. Ou seja, a quebra do coco não é a sua atividade principal. Em geral, são mulheres donas de casa, são adultas. E, em sua maioria, elas trabalham na roça e no coco. Elas são responsáveis pelo trabalho na casa e no quintal, pela educação dos filhos e, às vezes, dos netos. Existem as mulheres que quebram o coco eventualmente para atender necessidades domésticas. Mas essas mulheres não se auto-identificam enquanto quebradeiras de coco. E essas atividades, há exemplos de tirar o leite do coco, tirar o azeite, que serve para alimentação doméstica, ou mesmo para vender para alguma necessidade econômica. Em resumo, as mulheres que se relacionam com o coco babassu, elas se distribuem as mulheres quebradeiras de coco, que estão inseridas nas organizações formais, as mulheres quebradeiras de coco individuais, as agricultoras que realizam a quebra de coco como atividade complementar à agricultura, de maneira regular ou ocasional, e as donas de casa que quebram o coco eventualmente. Conclui-se, então, que as palmeiras de coco babassu, elas têm uma importância fundamental na reprodução física, social e cultural das quebradeiras de coco babassu. Aqui são algumas imagens. No canto esquerdo superior, é uma mulher indo para as áreas de babassuais para coletar o coco. Ao lado, no meio, tem uma quebrando o coco, que é exatamente a mesma mulher que foi recolher o coco no cocal, e ela está quebrando o coco na sua residência. No canto superior direito, é uma senhora já de mais idade, também quebrando o coco, de uma maneira individual. No canto esquerdo inferior, são mulheres que estavam reunidas para discutir ações relacionadas ao babassu. Ao lado delas, existem as mulheres já formalizadas em uma oficina de capacitação. e no canto inferior direito, é uma mulher agregando valor às amêndoas do babassu. E, por último, essas são as instituições parceiras desse projeto. Muito obrigada.